Música Bom, nós estamos aqui no primeiro dia de inscrições para os cursos técnicos subsequentes do colégio. Então houve uma ampla divulgação, os cursos são semestrais, então a gente faz esse procedimento a cada semestre. Então é para o início das aulas no dia 26 de julho, então a gente já prepara através do edital que é feito, então a gente já prepara as inscrições com antecedência, então foi muito divulgado, então tem bastante procura, a gente vê que está cheio o primeiro dia, provavelmente esse número aumente, porque no último dia normalmente o número é maior de procura. Então a gente tem sete cursos para alunos que já concluíram o ensino médio, administração, edificações, informática, produção em áudio e vídeo, secretariado, saúde bucal e teatro. Bom, nós estamos aqui com um candidato, é o Luiz, então eu vou perguntar para ele algumas coisas. Luiz, por que você escolheu o Colégio Estadual do Paraná? O que que te levou a procurar nosso colégio? Ah, porque meu amigo disse que era muito bom e que eu ia ter, tipo, poder fazer umas peças que poderiam ser uns musicais bem legais e tal, e eu escolhi outra, só que daí ele me ensinou, me incentivou a fazer isso. Você escolheu então o curso de teatro, é isso mesmo? Sim, teatro. E como que você soube do curso? Por alguma divulgação ou foi mesmo por causa do teu amigo, só? Você já vinha em algum outro lugar? Eu tinha visto, já tinha pesquisado algumas vezes, quando eu cheguei aqui em Curitiba, para fazer, só que daí ele falou, me incentivou e eu vim fazer. Muito bom, então boa sorte, vai ter uma concorrência e esperamos que você consiga, tá bom? Obrigado. Estamos aqui com mais uma candidata, como que é o seu nome? Maria Júlia. Maria Júlia, qual o curso que você escolheu? Secretariado. E como que você ficou sabendo da existência do curso aqui no Colégio Estadual do Paraná? A minha cunhada, ela faz aqui o... faz saúde bucal, daí ela falou para mim que abrir as vagas, daí eu vim. Teve boas referências do colégio, por isso que você procurou? Sim. A minha outra cunhada também, ela estuda aqui, faz o ensino médio, segundo ano. Muito bem, então, muito obrigado, boa sorte para você. Mais um candidato aqui, então, como que é o seu nome? Meu nome é Marco Aurélio. Marco Aurélio, qual o curso que você vai concorrer? Eu pretendo entrar no curso de produção de audio e vídeo. É uma área que eu gosto bastante. Então, o curso de produção de audio e vídeo é um curso de um ano de duração. Como que você ficou sabendo da existência do curso aqui no Colégio? Eu fiquei sabendo da existência através do site do Colégio e eu já tentei entrar no ano passado, mas só que eu não consegui passar. Historicamente, a gente tem visto que o curso de produção de audio e vídeo tem tido uma procura maior, então a concorrência acaba sendo maior também. Muito obrigado, Marco Aurélio, boa sorte. Obrigado, igualmente. Estamos aqui com mais um candidato, então, é Johnny, né, Johnny, seu nome. Você escolheu o curso de teatro também, isso? Como que você ficou sabendo da existência desse curso aqui no Colégio? Então, ano passado eu fiz um curso de produção audiovisual aqui, daí eu me interessei, porque é mais ou menos na minha área também, daí eu resolvi fazer. Então, você já conhece o Colégio, já gostou de ficar aqui, quer ficar mais um pouquinho? Sim. Muito obrigado, então, Johnny, boa sorte. Bom, aqui nós estamos no atendimento, falamos com alguns candidatos, agora eu vou falar com uma das funcionárias que está atendendo, para ver como que está o andamento da inscrição. Elizabeth, como que está o andamento das inscrições? Está tranquilo? O que está sendo avaliado nesse momento? Por enquanto, está tudo tranquilo, tudo ok, a documentação, o pessoal está trazendo, até não esperava que viesse tanta gente assim hoje, mas está um bom andamento. O pessoal está, todos os mundos na expectativa. Estão todos. O que está sendo apontuado aí, Elizabeth, que eu queria que você colocasse para nós, o que vai nessa ficha de avaliação para cada candidato? A ficha de avaliação é analisado o perfil socioeconômico. Se estudou em escola pública, aí nós vamos sempre verificar com o histórico escolar, a renda também do candidato, que é a renda per capita, a renda da família, né? E a média ponderada de português e matemática. Então, são esses itens que são avaliados, né? No atendimento já é feita a pontuação, com o comprovante da inscrição, o candidato já leva a sua pontuação. E a gente fica feliz em ver a procura, porque é um sinal de que a gente ainda tem, pela credibilidade que o colégio tem, né? A gente vê que a procura sempre é grande, a gente tem muito mais procura do que oferta. Então, existe por conta disso. Então, a seleção, né? Que foi usado o critério para selecionar esses alunos para a entrada, é a escolarização e também a questão da renda, né? Então, existe uma pontuação, daí é classificado na ordem decrescente dessa pontuação, de acordo com o número de vagas que estão no edital. Quem tiver interesse, então, o edital está publicado no site do colégio, no endereço www.cep.pr.gov.br. E quem tiver interesse, ainda tem tempo até dia 14, para as inscrições. Obrigado. Obrigado.